E foi no sábado, dia 10 de julho, que aconteceu o primeiro encontro de meseiras em Teixeira de Freitas. Na plateia e nas diversas palestras, elas, as mulheres, dominaram. O evento foi realizado na Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, e além da troca de conhecimento, o público contou com um delicioso coffee break. E as mesas chamaram a atenção pelo encanto e capricho. Idealizadora e apoiadora do projeto, Lidia Ribeiro nos contou como surgiu a ideia de reunir, pela primeira vez, mulheres que colocam à mesa, talento e muito amor. Então, Lidia, na verdade, esse encontro foi idealizado desde o ano passado, desde 2020. Porém, com a questão da pandemia, nós precisamos adiar o acontecimento, a realização. Mas surgiu da necessidade de divulgar tantos trabalhos lindos de meseiras. O que é considerado meseira? Mulheres que empreendem no segmento de mesa aposta, ou simplesmente aquelas mulheres que vivenciam, ou que são simplesmente apaixonadas pelo momento de viver, o momento à mesa, com todos os elementos, aquela mesa preparada com elementos, com talheres e colheres, feitas sempre com muito amor e acolhimento. Então, tendo em vista o grande número de empreendedoras aqui na nossa cidade, mulheres, inclusive, que ainda não têm o seu espaço na rede social, que ainda não sabem lidar com as ferramentas, que ainda não sabem ter estratégias assertivas para tornar o seu negócio impulsionado nas redes sociais. Então, vem aí o Encontro de Meseiras para divulgar e também para ajudar nesse impulsionamento. Satisfação. Essa foi a palavra usada pela Sara Campos sobre o encontro. Porque a nossa cidade precisava, na verdade, de um encontro assim. Mesa aposta para mim é trazer a memória efetiva para dentro do meu lar e para o lar das pessoas. Para Núbia Cristina, o que deixou encantada foram as apresentações das mesas. Olha, é indescritível a emoção. Porque, apesar de eu ser nova no ramo, o evento está sendo maior do que a expectativa que eu tive. Estou me sentindo muito emocionada, muito acolhida, num ambiente muito agradável, sabe? Onde você tem a oportunidade de conhecer as outras pessoas, também do mesmo ramo. E assim, tudo com muito carinho, com muito mimo. Estou assim, eu sou apaixonada. O evento que nasceu através do Grupo Mulheres Empreendedoras teve o apoio de Caroline Leite, que representa uma marca importante e que atende mulheres de toda a região. O objetivo do evento foi divulgar e fortalecer as empreendedoras de mesa aposta da cidade e da região. Para isso, várias palestrantes a brilhantaram à noite, transmitindo conhecimento a todo o público presente. Para mim, a mesa começou muito desde a infância, na verdade. A minha família sempre teve o hábito de sentar à mesa. Nossas refeições sempre foram à mesa. Então, isso faz parte da minha vida. Na minha casa, eu gosto de cultivar esse hábito, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente sentar, conversar e se relacionar, aprofundar o relacionamento. Foi um desafio que foi gostoso de aceitar. Porque, embora seja diferente da minha dinâmica de trabalho, eu tenho uma vivência muito próxima a mulheres, junto à igreja. E lá, a gente tem um projeto que é envolver a família. Então, está próximo a mim, pelo contexto de trabalhar com a família, de criar essa oportunidade da família estar reunida à mesa, de criar laços, de criar elo, de criar um momento de acolchego e de amor. Então, para mim, é um prazer enorme poder estar aqui. A paixão pela mesa já vem de muito tempo para mim. E quando a gente entende por que preparar a mesa, por que deixar a mesa pronta, por que se reunir com a família em volta da mesa, quando a gente entende o real sentido, isso se torna ainda mais significativo para a gente. Dever cumprido. Essa foi a sensação das organizadoras do evento. Então, vou primeiro falar do apoio à Carol, porque para que esse evento realmente acontecesse, foi necessário que alguém também acreditasse que ele iria realmente impactar vidas, negócios, e a Carol nunca duvidou disso. Estou me sentindo honrada, realizada, e gratidão no coração. Pelo convite da Lidy, essa mulher empreendedora, essa mulher fantástica que cumpre o seu chamado de empreender, de incentivar mulheres. E eu estou muito feliz. Isso aqui é a realização de um sonho, o projeto Arizona Plástico está aqui presente, e ver cada mesa posta, cada trabalho realizado, com dedicação, com amor, com carinho, vendo que cada um se dispôs, é nossa gratidão, a cada participante, a cada pessoa que se dispôs a nos ajudar, contribuir para que esse evento se realizasse. Emoções afloradas, muita manifestação de amor e boas energias. Foi assim o primeiro encontro de Meseiras. E o primeiro encontro de Meseiras. Obrigado.